Música Fala corredores, tudo bem? Muita gente se preocupa em treinar, se alimentar bem em pré-prova Porém esquece de um detalhe muitíssimo importante Que é a hidratação pré-prova Que ela não começa só ali na hora de dormir não Começa bem antes E quem vai explicar pra gente? Ela, Carla Boagé O negócio é o seguinte, Carla Como é que é esse negócio de hidratação? Quanto tempo antes? Quando é a hora de pensar nisso pra salvar nossa prova Pra ninguém quebrar e de repente ter cânibra na prova? Pois é, um dos principais motivos da cânibra é a desidratação E Silvio, a gente desidrata muito rápido Numa prova numa temperatura quente Só o fato da gente perder mais ou menos mais que 2%, 3% da nossa massa corporal de líquido A gente está num nível de desidratação alto, severo Os riscos são enormes Muita gente desmaia com desidratação Então pra gente prevenir isso É necessário você se preocupar com a sua hidratação 2 dias antes da prova Principalmente se essa prova foi em locais quentes E como é que você se preocupa com isso? Pra você chegar na prova bem hidratado Você tem que fazer uma hidratação de excelente qualidade 2 dias antes Se a sua necessidade lá pelas contas Vamos supor que você tenha 70 quilos Seja consumir 3 litros de água por dia Desses 3 litros Você pega 1 litro na véspera Vamos pensar só na véspera 2 de água e 1 você pode botar de repositório hidroeletrolítico Porque dessa forma você garante Que você está chegando não só com água Com os sais minerais E os sais minerais Principalmente o sódio É que vai fazer o seu corpo Reter essa água com mais facilidades Se você toma só água Água entra e água sai E você não retém um pouco desse líquido Então a água pura não adianta, né? Não é uma prova dessa De meia maratona em maratona Não é o ideal O ideal é que você beba bastante água Mas faça uma ingestão de bebidas Fontes de sódio e de sais minerais Pelo menos na véspera Ou seja Não adianta a gente ficar andando Com a garrafa debaixo do braço Falar que está hidratando pra caramba Porque só a água não resolve E quanto tempo o ideal Assim, vou viajar Vou fazer uma grande prova Quando é que eu começar a pensar nisso? Inclusive no pré-longão também, né? No pré-longão A gente faz uma diferença incrível Muita gente que só se preocupa com isso Na hora da prova No dia da prova Pensa assim Pô, eu fiz uma prova muito melhor Do que eu faço meus longos Porque nos longos A pessoa está tão envolvida Com os problemas do dia a dia Com corre-corre Que não pensa em se hidratar Mas tenta se hidratar bem Já pra fazer um bom longo Principalmente quem mora Em lugares quentes como a gente Pois é Principalmente Expo de prova Isso aí é um detalhe muito importante A gente vai pra ex Parece que entra na caverna do dragão E esquece de hidratar Coloca aí seis meses de treinamento Por água abaixo Então, muita atenção na hora de hidratar A prova começa bem antes Alimentação e hidratação Então, o que a gente pode pensar aí Pra poder facilitar pro pessoal Uma sugestão, gente O que eu falaria pra você Beba água durante todo o dia Dois dias antes Tá? O dia inteiro Bebendo ali seu copinho de água A cada meia hora Tá indo bastante no banheiro? Tá bom A urina é um marcador Essa urina tem que estar clarinha Quanto mais clara E sem odor Tiver essa urina É sinal que você está bem hidratado Na véspera Se você vai fazer uma meia maratona Eu recomendo que você beba 500ml De repositor hidroeletrolítico No meio da tarde, por exemplo Da marca que quiser Da marca que você quiser Quanto mais sais minerais ele tiver, melhor E tem que ser tudo de bolão Ou pode ser bolinha ao longo do dia? Ao longo da tarde, por exemplo Se tomar muito à noite Também vai ser muito líquido Que pode atrapalhar o teu sono Que você vai querer ao banheiro De depois do almoço ali Até o entardecer Tem que tomar uma garrafinha Exatamente, 500ml Se você vai fazer uma maratona Você faz o seguinte Toma uma de manhã E uma tarde E aí bate o seu 1 litro ali De repositor Além da sua água Ao longo do dia E uma coisa, Silvio Que a gente não falou É, não adianta nada Você encher a cara de água De repositor E tomar refrigerante Pai, eu ia falar isso agora Café Nem no jantar Pode refrigerante? Silvio, se você for muito viciado Toma ali 3 dedinhos Porque a cafeína É diurética Você toma a cafeína Você vai mais ao banheiro Então eu estou fazendo de tudo Para te dar líquido Aí você vai lá e solta tudo pela urina Aí vai tudo embora Outra coisa Álcool Ah, eu vou tomar só uma cervejinha Para relaxar Tem muito corredor por aí Que faz isso Tem que ser na véspera, gente Você está tentando te hidratar o dia inteiro Tu vai lá tomar uma cerveja E acaba com a nossa hidratação Faz xixi pra caramba Então, se for realmente necessário na sua vida Tome mais cedo Tente não tomar à noite Para não atrapalhar a sua hidratação E a catacinha de vinho pode? É a mesma coisa Não é só a cerveja de diurético O álcool é diurético Então assim Um pouquinho de vinho Vai Mas compensa isso com hidratação Para cada copo de bebida alcoólica Você tem que ter um copo de água extra Não sou eu que estou falando não, tá? A culpa é dela E olha que eu gosto E ela gosta, hein? Mas vamos com calma Deixa aí para depois Para poder comemorar Agora Água de coco Pode também? Quais são As outras fontes Que a gente de repente tem mais fácil de comprar Ou estou em uma cidade que não tem Eu vou levar Como é que a gente pode fazer? Água de coco Compensa o eletrolítico ou não? Água de coco Ela tem muito potássio E pouco sódio Então ela não é perfeita Quebra o galhão Está em uma cidade praiana Só tem aquilo Ótimo Melhor do que você tomar sua água Mas se você tiver a opção De escolher De se planejar Leve o repositor desses industrializados Que você vai ter a proporção ideal De sais minerais ali Inclusive Se você consegue comprar De algumas marcas O sachêzinho em pó Para você reconstituir com água E tomar na sua prova Então você não precisa Levar a garrafinha pesada na mala Leva o sachêzinho De sais minerais Reconstitui E toma na véspera da sua prova Por falar em sachê Aquele sachê que vende De soro Para quem está passando mal Ajuda também nesse caso? Ajuda Seria um exemplo Porque na forma máxima É mais para rachar, né? Exatamente Mas não conta com isso Vai que você vai para uma cidade No interior e não tem Já leva o seu sachêzinho De soro de casa Então, ó Véspera da prova Ao longo do dia Para a meia maratona Uma garrafa Para a maratona Duas Duas Ali vou viajar Já começa de repente Um pouco mais Um pouco antes também Ou não Um dia só está bom O ideal O ideal é dois dias Mas se não tiver opção Um dia já resolve E também Véspera do longão, certo? Véspera do longão O que você faz na prova Lembra que você vai ter testado antes No seu longo E durante? Durante a prova? Ah, a prova está me oferecendo ali O repositor Ou não me oferece Eu levo também Como é que eu posso fazer? Se você treinou com o repositor Leve ou tome Que a prova desce Se for a mesma marca Se for outra marca Ah, eu treinei sempre com um X Agora estão dando um que eu não conheço Eu não testaria Porque corre risco Você tem um desconforto Gastrointestinal enorme Né? Não porque seja ruim, gente Mas porque você não se acostumou Aquele produto Então Tente levar o seu Ah, não, Carla Para não ter risco Para não ter que carregar Mais uma coisa na prova Eu, por exemplo, Carla Eu vou treinar com gel e água E cápsula de sal E vou fazer Isso na minha prova Então o que eu faço no treino Eu replico na prova Experiência Experiência Então, meus amigos Anotou Quantidade Para poder Usar a marca que você quiser Que está acostumado E não se esqueça Vai na Expo Leva Leva sua garrafinha de água Leva seu repositório de hidroeletrolítico E lembra assim, gente Vocês não tem que fazer Juiz Ah, eu paguei essa inscrição Vou aproveitar tudo Que a prova está dando Não precisa Às vezes Às vezes sai caro Aquela experiência Então Faz aquilo que você já está acostumado Deixa o seu Deixa Usa só o repositor Que você já estiver acostumado Se não treinou com o repositor Beba apenas água E quanto de água A gente pode pensar o seguinte A cada posto de hidratação Meio a um copo de água E meio a um copo de água Na cabeça Toda vez que a gente precisa Que a gente está com a temperatura corporal elevada E a gente refresca O bulbo central Aqui A região da nuca Do pescoço A gente consegue baixar A nossa temperatura E com isso a gente perde Menos líquido Então vale a pena fazer isso E na prova eletrolítica Tem que tomar aquela garrafa inteira Ou só um copinho dá? Um copinho dá A recomendação gente É que a gente me gira De líquido De 150 a 200 ml A cada 15, 20 minutos Então 150 ml é meio copo Você não precisa tomar mais que isso Se não Vai querer procurar o banheiro Certo? Então você não vai Você não treinou Para ficar indo no banheiro Na prova né? E nem para ficar correndo Com aquela sensação de barriga cheia d'água né? Barriga d'água também Ninguém quer Anotaram as dicas? Já tinha pensado nisso? Que inclusive A véspera do longão Faz a diferença A sua hidratação? Pois é Tudo é aprendizado Então meus amigos Anota as dicas E boas treinos E boas provas Para vocês Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha nos grupos De WhatsApp De assessoria Com todo mundo Que vai fazer As próximas provas Estão chegando aí Eu não sei Quando você vai assistir Esse vídeo Mas ele é atemporal As dicas são as mesmas Seja para qual prova For Para treino longo Que for Vai na dica Que vai dar certo Dá aquela moral Para a gente Se inscreve No nosso canal Porque a gente Posso continuar Fazendo um vídeo Como esse Trazendo informação E se tiver alguma dúvida Coloca nos comentários Aqui que a Carla Vai responder Para vocês E a gente traz Mais vídeos Para vocês Aqui depois Certo? Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe as mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Fez um treino Lembrou de hidratar Posta uma foto Bota nossa hashtag Para te dar aquele joinha Bacana Naquela incentivada Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Tchau